Isso é o mais recente, ou seja, a última passagem que eu fiz, e também tiveram vários comentários, mas ele chamou atenção porque a pessoa, acho que, fez muitas afirmações. Primeiro, afirmar que algo não seja o mais importante para se alcançar determinado fim, pressupõe que existe algo, seja, de fato, não sinceramente, eu não pensei dessa forma. O objetivo do posto, o objetivo do livro é exatamente quebrar essa ideia, mas eu luto de atacar o PI, mas se podia atacar qualquer coisa, você pode atacar, por exemplo, a ideia de que eu, por exemplo, venho de família pobre, de família humilde, bastante humilde, fui argineiro, minha família simples, então uma ideia que eu posso atacar é de que você tem que ser de classe média ou classe rica para ser inteligente, algo do tipo. Recentemente, um amigo me falou comigo assim, até bom ser, o seu exemplo é legal que a gente vê que você pode vir de família pobre também ser inteligente, algo do tipo, para mim, inteligente, eu quero ser inteligente no sentido que eu realmente aceito. Então, sim, a gente pode atacar várias coisas, mas não necessariamente o fato de eu atacar o PI, quer dizer que eu acho que há algo mais importante. Na verdade, eu não acho que há nada importante. Eu acho que a genialidade e o pesquisador não é previsível, não tem como a gente prever. Por isso que eu acho que a gente tem que ter o mais pesquisador possível, porque de onde menos se espera vem a pessoa que faz a diferença. Então, a gente não tem como prever. Isso aí, pesquisas, pesquisas, empresas já mostram a dificuldade de fazer previsões. O trabalho do Daniel Kahneman, que eu tenho usado muito nos livros, o Prêmio Nobel em Psicologia, ele mostra, em alguns casos, em alguns casos, em seleção de empresas, como que as tais seleções baseadas, os tais coeficientes que eles usam para avaliar a avaliabilidade dos funcionários, é um furo, né? Eu acho que também, na pesquisa também, é um furo, né? Você usar, como exemplo, eu acho a prova, não sei como é que está a prova vestibular agora, como que é a prova de faculdade agora, mas há algum tempo atrás a prova de faculdade era essa provinha que a gente fazia, né? Que ali é um teste de QI, na minha opinião. Se você, é um clube, né? Estou especulando, mas eu acho que se você pegar todas as pessoas que passaram na faculdade usando o sistema de aprovação anterior, que não tinha cota, não tinha nada, eles vão ter o coeficiente alto. Eu especulo que, se você pegar um, fazer um teste de correlação, teste de correlação entre o coeficiente intelectual e o teste de correlação com o coeficiente intelectual, você tenta fazer uma correlação, né? Você comparar o coeficiente intelectual e você comparar com a nota que as pessoas conseguiram nessas provas, que era o modelo mais antigo, você vai ver como é que está agora, com o Enem, a cota, não sei como é que está agora, mas acho que a correlação vai ser forte, porque aquelas provas, as medem basicamente QI, é uma forma indireta de medir o QI. Então, eu como exemplo, eu venho da faculdade, eu não vi muitos dias como tem verdade. Eu, por exemplo, eu passei como excedente, mas ficava dos melhores da sala. Porque, assim, a faculdade ou qualquer coisa na vida é um processo. Eu não acho que nenhuma prova substitui um processo de 4, 5 anos, que é insistência, disciplina. Tem tantas coisas que ainda estava posturado na época de mestrado, ou até depois, na época de seleções, por exemplo, de mestrado, é que você tenta resumir toda a história de uma pessoa que envolve motivação, envolve insistência, envolve vontade, que pode ser muito mais importante a pessoa ser motivada, que seria uma inteligência emocional, do que a pessoa ser super inteligente. Só que essas coisas, como a gente não consegue medir, eu já vi uma vez, mas existem pessoas que atualmente já estão usando esse tipo de ideia. Eu já vi algumas palestras, acho que algumas pessoas que trabalham com seleção já estão usando, por exemplo, o histórico da pessoa, vai ver se ela é motivada. É claro que, assim, eu vi uma época, eu vi uma história de que a MIT faz seleção de alunos, elas fazem entrevistas longas, tipo, a saber mais da pessoa. Porque, assim, não tem nenhuma prova que vai, seja a QI, seja a prova vestibular, que vai substituir... Deixa eu ver só o som, como é que está aqui? Só um momentinho, pessoal. Eu quero somente ver o som aqui, né? Está tudo em ordem. Porque, assim, estou sozinho. Estou sozinho. Então, assim, deixa eu ver se eu pego outro comentário para vocês aqui. Eu não vou fazer vários, não. Eu não vou fazer todos os comentários, porque senão vai ficar uma coisa meio chata. Só mais um e pronto. eu vou fazer um comentário. Obrigado.